Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu tô em pânico, tô apavorada aqui no orquidário. Gente, já vou falar para vocês porquê eu estou me sentindo assim, porque toda vez que acontece isso aqui no meu cultivo, aqui no meu orquidário, eu me sinto assim, apavorada e muito apreensiva e com medo. Percebam aqui, gente, olha que sol forte, gente, o sol está ardido, tá? Eu falo assim, gente, aqui na minha região a gente fala sol ardendo, né? De rachar mamona. Gente, mas o que aconteceu antes desse sol surgir dessa forma, muito forte? Gente, deu maior chuva aqui, tá? Maior temporal, logo depois do almoço deu maior temporal, molhou tudo, tá tudo encharcado, né? Apesar que aqui meu cultivo é sempre esses cultivos assim mais abertos, né? Vou mostrar aqui para vocês nos pratos, nas madeiras, né? Nos cachepôs. Gente, olha que linda essa fal com haste floral no cachepô de madeira, né? Sempre com pouco substrato. Aqui a gente tem os vasos, né? Gente do céu, eu estou esquecendo, preciso apresentar a boneca para vocês do começo do vídeo, deixa eu apresentar ela aqui para vocês. Como eu não falo dessa menina coisa mais linda, essa é uma catleia clã de albenses versus albenses. Como ela está cultivada ali? Gente, em um toquinho de madeira, acoplada dentro desse cachepô de madeira, olha o enraizamento dela, que bonito. Plantinha que ama madeira, mas gosta também de um pouquinho de umidade no substrato, gente. Mas, como aqui acontece sempre isso, né? Como o clima é quente, sempre dá as chuvas da tarde e depois vem o sol. Então, eu procuro não exagerar no meu substrato por conta disso. Eu já peço seu like para essa princesa. Olha, gente, vou bem pertinho para vocês verem. Para essa princesa linda, gente, ela parece uma princesa no orquidário de tão diferenciada a coloração e a forma dessa planta. Aqui eu tenho vandas também. Tem vandas lá atrás, amarelas, meio vinho, roxas, né? Abertas também. Já fiz vídeo delas para vocês. Mas, gente, por que eu não durmo nesses dias? Por conta disso, gente. Planta encharcada, substrato mais encharcado e o sol quente. E o que acontece quando isso acontece, né, gente? De sol muito forte e planta encharcada. Gente, é muito perigoso, principalmente para você que tem aí uma planta no seu cultivo que está com espata floral. Vou mostrar um exemplo para vocês. Está com espata floral, aí enche de água a sua espata. Aí vem o sol, esquenta. Gente, é muito perigoso abortar a floração. Mas isso ainda, gente, se abortar a floração e a planta ficar bem, ainda é o de menos, né? Não teremos problemas com isso, né? Mas o que é mais perigoso? O substrato dentro do seu vaso, gente. Isso aqui que vocês estão vendo é a pedra brita, tá? Tem vários vasos aqui utilizando a pedra brita. O mais perigoso nessa época de chuva e vem o sol em cima é o excesso de substrato no seu vaso e o tipo de substrato que você está usando. Por isso que eu sempre aconselho vocês a usarem aquele substrato que eu passei dica para vocês. Olha esse que legal aqui, gente. Isopor. A chuva vai vir, vai molhar muito o meu vaso, mas a água vai descer. Olha lá a brotaçãozinha vindo. Gente, essa aqui é aquela planta que nós tivemos que retirar do cachepô. Nós fizemos esse replante junto. Essa também é uma laélia, tá? Os bulbos, gente, escuros, eu cortei. Olha aqui, tá? Retirei todos os bulbos escuros. Deixa eu mostrar mais um. Olha aqui o outro escuro. Mas olha aqui já, gente, a brotação surgindo. Eu tenho uma brotação aqui e eu tenho outra brotação aqui e eu tenho ponteiras de raízes já surgindo. Gente, isso aqui eu acho que não faz duas semanas no máximo que a gente fez, tá? É claro que tem a participação do nosso adubo mágico, adubo rimitsu, tá? Olha ali que a gente usou e eu coloquei bem em cima do risoma, porque é assim que ele deve ser usado. O adubo rimitsu junto à casca de arroz carbonizada. Tenho esses dois produtos ótimos para vocês disponível aqui no canal, se você tiver interesse. Para salvar a sua orquídea, você pode me deixar no comentário aí, pedindo contato. Eu deixo o WhatsApp para vocês, tá, gente? Melhor preço do mercado, super baratinho esses dois produtos. E olha só, um milagre. E tem gente que fala que a orquídea não precisa de adubo. Outra questão, gente, que eu quero entrar nesse vídeo é sobre o replante de Laélia nessa época. Algumas pessoas deixaram um comentário dizendo que Laélia deve ser replantada no inverno e outono. Gente, pode até ser aí teoricamente, mas quando uma planta minha está precisando de um socorro, está debilitada, está com fungo ou foi atacada por coxonilhas, eu não fico esperando estações do ano, tá bom? Eu já faço replante na tentativa sempre de salvar a planta. E esse exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo que deu super certo em poucos dias. Olha lá, já tenho duas brotações surgindo, tenho essa e tenho essa pequenininha saindo aqui, mais enraizamento. Isopor, um pouquinho de esfagno, sempre longe do rizoma, na lateral do vaso, sem ficar em cima aqui do rizoma. Porque se esse esfagno estivesse aqui, em cima do rizoma da minha catleia, gente, ela ia apodrecer, tá? Nessa chuva e agora nesse sol que acabou de começar aqui, depois de uma horinha só do temporal que teve. Então, gente, eu fico muito apreensiva, tá? Nessa época que acontece isso. Chove forte e depois vem o sol quente. Outra coisa que aparece, gente, nessa época, quando chove vem sol. Gente, pode perceber aí no cultivo de vocês, tá? Começa a aparecer uns bichinhos, né? Uns mosquitinhos, eles começam a aparecer no orquidário. Quero falar para vocês nesse vídeo o que eu costumo fazer. Vou deixar uma dica também de outro produto importante para você usar depois desse período. Chuva e sol para prevenção. Gente, aqui eu uso o caltrine, tá? É um veneno que eu uso no borrifador. Borrifador não, eu tenho um super borrifador de 18 litros, né? Então, eu aplico em todo o orquidário. Paredes, piso, aplico em tudo isso aqui que vocês estão vendo. O caltrine, gente, eu não jogo diretamente nas orquídeas, tá? Eu aplico só na parede e no piso do orquidário para evitar e para repelir insetos que venham subir nos meus vasos, tá? Nas plantas, o que eu aconselho vocês a passarem aí após uma chuva forte e o calor? Gente, aconselho vocês a passarem o enxofre dime, tá? Faz a diluição certinha do enxofre dime conforme manda o fabricante. E passem em todas as suas plantas, no vegetal e também dentro do vaso. Gente, isso é uma prevenção, tá? Que vai ajudar aí a deixar uma proteção maior nas suas orquídeas nesse período. O que eu vou fazer? É claro que eu vou esperar agora esse sol baixar, né? Porque agora é quatro horas da tarde, lá pelas seis e meia. Bem a tardezinha, gente, quando estiver já escurecendo. Aí sim eu vou preparar a minha mistura de enxofre. Tem vídeo aqui no canal ensinando você a aplicar o enxofre nas suas orquídeas. Quem quiser aprender é só me deixar aqui. Mas, Elis, você não usa o enxofre direto? Gente, eu não estou usando o enxofre mais direto como eu usava na tabela de adubação anterior, tá bom? Eu uso o enxofre somente nesses casos para prevenção. A adubação aqui nas minhas orquídeas, na minha casa, por conta de saúde física minha, agora é só o rimitsu. Eu coloco o rimitsu no vaso e fico tranquila durante três meses na questão adubação, tá bom? Depois eu só vou repondo o adubo aí nos vasinhos. Olha, gente, que bonitinhas as raizinhas já saindo fora do vaso. A chuva é a bênção de Deus, viu, gente? Ela faz super bem, ajuda aí nas brotações, no enraizamento, mas você deve saber utilizar os seus vasos, um substrato bem drenado ou não usar substrato. Olha que brotação linda e saudável. Aqui, gente, nós não usamos substrato, ó. A gente só fez a forraçãozinha com a tela de sombrite. Colocou um pouquinho de esfagno lá no fundo. Olha lá o adubo rimitsu. Ai, gente, tô apaixonado por esse adubo. Eu sei que eu falo muito dele, mas fazer o quê? Gostei demais. Olha aqui, ó, coloco o adubo aqui e a brotação já vem aqui em seguida. Isso aqui é sinônimo de floração. Toda brotação nova da sua catleia é sinônimo de nova espata floral. Olha aqui quantas vezes ela já floriu. Uma, duas, três vezes, gente. Aqui vai vir aí a nova floração. Gente, espero ter ajudado com essas dicas de hoje pra vocês nesse vídeo. Um beijo, com muito carinho a cada um de vocês. Peço seu like se você não deixou ainda nesse vídeo. E eu espero vocês à noite, tá? Às oito horas da noite, nosso encontro já está marcado. Tchau, tchau, gente. Até mais tarde. Tchau, tchau, tchau. E aí